Olá, meus amores! Tudo bem? Vamos ouvir a canção do gigante e vamos imitar os seus movimentos? Vamos lá? Ah, depois você vai realizar a atividade proposta. Será que o gigante tem cabelos ou ele é careca? Qual é a cor dos olhos do gigante? Qual é a cor da pele do gigante? Como ele é? Então, era uma vez um gigante. Na página 5 do livro Brincadeiras das Artes, você vai fazer o desenho como imagina esse gigante.